Salve galerinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloridas Pessoal, tô gravando aqui pra vocês um coleirinho, né? E sabe o que aconteceu, pessoal? Tipo, ele já tá alguns dias aqui em casa Só que eu não acabei mostrando pra vocês, né? Porque eu falei que não ia mais criar passarinho que não era legalizado, esses negócios tudo Mas, o que que aconteceu? O dono desse coleirinho aqui, tipo, ele tinha esse daqui e tem mais um Que tá pra chegar aqui em casa, né? O dono desse coleirinho aqui, ele se mudou, né? Como ele ia se mudar pra um apartamento, ele não conseguiu criar mais Aí ele acabou, ele sabia, um amigo meu, né? Ele sabia que eu já criei, criava e ele acabou me dando, pessoal Não sei se a imagem tá boa aí pra vocês, né? Aí ele acabou me dando esse coleirinho Ele não é bravo, né? Ele só tá assim mesmo por causa do celular, tá meio assustado A capa também, só coloquei essa capa aqui, pessoal Por causa que ele dorme do lado dos periquitos aqui, ó Ele tá dormindo do lado dos periquitos, mas tá com aquelas pipas penduradas, né? Naquele prego ali, por causa do vento, né? E o que que aconteceu? Já tá um dia aqui, eu não mostrei pra vocês por causa disso, né? Porque eu falei que não ia mais criar e acabei... Agora eu já tô com esse, né? Aí como que ele tinha dois ali, ele vai acabar me dando... Aí o outro, eu vou ver se eu pego hoje o outro Aí esse periquito aqui, ó O senhor daqui, o dono da casa, né? Eu vou dar pra ele assim, eu vou dar pra ele Vai ficar lá na laje dele, porque minha mãe falou que não queria mais Isso aí, como já vai vir dois pra cá Os dois periquitos vai parar Mas eu vou continuar gravando vídeo com os periquitos, tudo, né? Só que agora eu também vou gravar vídeo com o coleiro Aí essa capa aqui, eu coloquei a banharinha pra ele agora, né? Ó como que ele tá O rabinho dele tá meio bagunçado Tá nascendo umas penas, né? Tá saindo de muda agora Tá soltando os cantinhos Ele canta tu e tu embolado Não sei se eu vou conseguir gravar ele cantando pra vocês, né? Mas só pra tá dando essa explicação aí pra vocês, né? E é isso, o vídeo foi esse Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Aí tá vendo que ele é massa? Só tá assustado mesmo por causa do celular Então é isso Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Deixe seu like Comenta e compartilha